Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, a receita de hoje é uma receita rápida e fácil de fazer. A minha filha pediu para eu fazer um pudim, que ela ama pudim, e eu vou fazer. É um pudim simples na panela de pressão. Gente, a gente economiza tempo e economiza gás. É muito econômica essa receita. Basta você ter a panela de pressão e a forma ideal, a forma que vai caber na sua panela de pressão, tá bom? E a receita que eu vou fazer é uma receita normal de pudim, tá? Aqui olha, tem três ovos grandes, ó. Tenho 180 gramas de açúcar, tá numa xícara de 200 ml, que é para nossa caramelizar a nossa forma. Eu tenho uma caixa de leite, é esse leite condensado que eu tô usando aqui, é o semidesnatado. E tenho uma xícara, essa xícara é de 300 ml, tá? De leite, não tá cheia, tá faltando um dedo para encher. E tenho mais ou menos 270 ml de água, que é para colocar na nossa panela de pressão, tá? Eu vou caramelizar aqui o nosso açúcar, vou derreter o nosso açúcar, aí a gente vai deixar ele derreter. Essa forma aqui eu vou deixar no no bloco de informações, tá? Junto com os ingredientes, tá? O tamanho dela, a altura e a largura, tá bom? Ó, gente, como já tá ficando o nosso açúcar, eu não vou colocar água nesse açúcar. Eu já tenho aí no canal uma receita de pudim e como eu faço a calda, tá? Olha, o nosso açúcar já derreteu todo e, gente, uma dica, não deixe o açúcar queimar, tá? Porque se ele queimar, se ele ficar bem escuro, a calda fica amarga, tá? Ó, o açúcar que eu usei, gente, é o açúcar cristal, tá? Mas vocês podem usar o açúcar da preferência de vocês. Ó, vocês estão vendo? Eu tirei do forno, do fogo e mesmo assim, olha, continua, é, ficando, é, moreninho o açúcar, ó, tá vendo? Agora eu vou deixar ele esfriar, ele esfriar, que é pra gente untar a nossa forma, tá? Ó, aí a gente unta assim, ó, só que não pode esquecer que a gente vai pegar ela pra colocar no... na assadeira, então não pode untar tudo, tá? Tem que deixar um pouquinho certar. Olha a estabanada, atrapalhada, ó. Aí, gente, vocês vai passando, aí assim, ó, tá vendo, ó? Não precisa colocar água, não, porque quando o pudim assa na panela de pressão, gente, ele acumula líquido, tá? Ó, agora vamos deixar aqui, ó, já tá untada, já tá caramelizada a nossa forma, ó, tá untada aqui, ó, tá vendo? Agora, ó, eu vou pegar aqui, gente, nessa água, aí eu coloquei, pra adiantar, coloquei duas colheres de sopa de vinagre, que é pra não deixar a nossa forma preta, tá? Já vou colocar ela aqui na panela de pressão, ó, a água. Se vocês for fazer a panela de pressão de vocês for maior, e se vocês quiser fazer, fazer uma... numa forma maior, vocês podem também, tá? Agora, aí eu vou pegar, ó, eu vou colocar os ingredientes aqui, na... no liquidificador. Gente, eu já coloquei o leite condensado, depois o leite e agora os ovos, os três ovos, tá? Uma dica, quando vocês for quebrar os ovos, pra fazer qualquer receita, vocês quebram separado. De unho, tá, gente? Pra vocês não terem a surpresa de achar o ovo estragado, tá bom? Agora eu vou bater o nosso... os ingredientes por três minutos, tá bom? Gente, vocês batem de dois a três minutinhos, tá? Eu bati por três minutinhos, tá? Agora, olha, vou pegar a nossa forma e vou colocar o nosso líquido, ó. Gente, se vocês gostam de baumilha, vocês acrescentam uma colher de baumilha, uma colherzinha de chá de baumilha, tá? Chá ou café, dependendo do sabor que vocês gostam. Se vocês gostam forte, vocês colocam uma de chá. A colher de café, a colher de café, a colher de café é aquela menor que tem, tá? Agora aí eu vou bater ele aqui, ó, um pouco, ó. Eu vou só arrumar assim, ó. Que é pra ele não ficar com o buraquinho, tá? Ó, assim, ó. Porque se vocês não faz isso, podia ficar com o buraquinho. Fica parecendo o queijo. Olha, agora, ó, a minha água já está aqui. Agora, eu não vou colocar o papel aqui na panela porque não dá pra me arrumar. Agora, ó, eu pego a minha forma, ó, e coloco aqui, ó. Ó, gente, a quantidade de água é o suficiente, tá? Vocês não podem colocar água e a forma de vocês ficarem boiando, ficarem balançando, tá? É assim, ó. Vocês têm que colocar a água e a forma afudar, tá? Agora, a gente pega... Ui! A gente pega, olha, tira mais ou menos a medida certa da forma de vocês e a gente vai cobrir aqui. Maria, é difícil? Sim, gente, é um pouquinho complicado pra gente colocar, mas dá certo, tá? Dá certo o que eu faço, gente. Gente, minha filha ama pudim. Eu vou fazer vários tipos de pudim pra vocês. E na panela de pressão é uma sobremesa rápida de fazer, né? Olha, aí a gente vai arrumando aqui, ó. Vocês podem também pegar uma faca e ir arrumando. Ou uma faca, ou um garfo, o que couber na panela de vocês, tá? Eu vou pegar a faca que eu não peguei, tá, gente? Ó, gente, eu já coloquei, ó, quase toda assim, ó. Cuidado pra vocês não arranhar, não riscar a panela de vocês, tá? Olha como eu tô fazendo, ó. E aí eu pego, aí dobro aqui, ó. E cuidado, eu tô bem que não pode rasgar o papel. Esse papel aqui é de alumínio, pra quem não conhece, tá? Olha, aí vocês vão arrumando. Não pode ter buraco, gente, aqui. Porque se tiver buraco, a água que vai sair, vai cair todo no pudim, tá? Aí, ó, por isso que vocês têm que arrumar direitinho, ó. Sem riscar a panela de pressão de vocês, tá? Ó. Tá vendo, ó? Já tá tudo arrumadinho, ó. Não é difícil, gente, acomodar o papel, ó. Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ligar o fogo. Eu vou ligar esse aqui, ó. Ó, e vamos colocar. Tá no médio, ó. Vamos colocar aqui na panela de pressão. A panela de pressão. Agora, vamos colocar a nossa tampa. Vamos fechar a nossa panela. Gente, quando começar o tititi, vocês contam cinco minutos. Contou cinco minutos, quando pegar a pressão. Depois de cinco minutos, não esquece, marca. Senão vai queimar o pudim de vocês, tá? Depois de cinco minutos, vocês desligam o fogo e deixam o ar sair. Saiu o ar da panela de pressão, vocês, se tiver dúvida, faz o teste do palitinho, tá? Aí, fez o teste do palitinho, saiu limpo, aí é só deixar o pudim esfriar. Gente, uma dica, vocês, faz o pudim de vocês, de preferência, de um dia pro outro, tá? Agora, olha, é 16h34, eu vou abrir esse pudim. Vou desenformar esse pudim só amanhã, tá? Depois de cinco minutos, que começar o tititi, aí que saiu o ar da panela de pressão, eu volto mostrando pra vocês como ficou e como é rápido, gente, o nosso pudim na panela de pressão e econômico. Olha, gente, já saiu o ar, olha, da panela. Agora, vamos abrir, olha. Ó. Ó, vamos tirar a nossa forma daqui, olha. A gente pega, ó. Ó, gente. Cuidado pra não se queimar, gente. Na hora de vocês fazerem a calda e na hora de tirar a forma da panela. Olha o tanto de água que ficou, que sobrou. É o tanto suficiente pra fazer o nosso pudim, tá, gente? Agora, ó, nós vamos tirar. Ó, vocês viram, ó. Não acumulou água, ó. E não tem água de jeito nenhum, ó. Tá vendo? Mas tem que tampar. Olha, gente, como está, ó. O nosso pudim, ó. Ó, tá vendo como tá, ó. Essa água aqui é a água da calda, tá? Olha o teste do palito, ó. Tá vendo, ó. Tá limpinho, ó. Então, o nosso pudim aqui, gente, já tá bom. Só que não pode comer pudim quente. E o sabor do pudim é ele frio, é ele bem geladinho. E se vocês for desinformar o pudim quente, ele vai quebrar, né? Agora, eu vou colocar o papel filme e, gente, eu vou levar na geladeira e só vou abrir ele só amanhã, tá? Amanhã, a gente abre ele. Olha que tá difícil. Quando o papel filme tá pra acabar, ele fica assim. Mas tem um segredo, gente. Tem uma dica ótima. Olha, eu vou colocar ele na geladeira assim, tá? Mas vocês deixem esfriar um pouco, tá, gente? Se não quiser colocar ele assim quente na geladeira, deixa esfriar, tá? Olha, aí eu vou colocar assim na geladeira, que é pra não pegar cheiro das outras coisas e conservar o pudim assim. Amanhã eu volto. Gente, dia seguinte. Se você que passou, assistiu o vídeo, gostou do vídeo, se inscreva no canal, comente, deixa o like e ativa o sininho pra receber as notificações que tem vídeo novo no canal. Visita as nossas redes sociais, o Insta e o Face, tá? E obrigada a todos vocês, gente, de coração. Um beijo, aquele abraço. E vamos pro final do nosso pudim. Gente, que é uma sobremesa maravilhosa, rápido de fazer. Só que toma cuidado pra não queimar a calda do nosso pudim. Porque quando fica cozinhando, como tem pouca água, ele apura mais ainda. Vamos ver o nosso pudim, como ficou? Olha, gente. Eu deixei na geladeira. Olha aqui, ó. O resultado do nosso pudim. Vamos desinformar o nosso pudim. Todo mundo tem medo de quebrar o pudim, ó. Tá vendo? Tá soltando. Mas mesmo assim, ó, com a ajuda da faca, ó. Vocês fazem isso, ó. Gente, minha filha tá salivando. Uhum. Diz que não vê a hora de comer essa sobremesa. Gente, eu vou fazer vários pudim. Pudim, receita de pudim, rápida e fácil, ó. Tá vendo? Tá soltando, ó. Agora vamos desinformar, né, gente? Se cair alguma coisa, não. Faço de conta que vocês não veem, porque a estabanada é terrível, ó. Vamos ver? Uh! Tá vendo, gente? Agora, olha, gente. Tá vendo? Vocês têm que ter amor, hein? Tudo que vocês fazem, olha. Agora, se vocês gostam de muita calda, uma dica, tá? Vocês pegam, olha, colocam um pouco de água aqui, uns 50 ml. E colocam no fogo, na boca do fogão mesmo, pra derreter esse açúcar, ó. Tá vendo? Olha como fica, olha a calda. Olha, gente, que coisa linda. Olha, gente, eu vou cortar, pra vocês verem a consistência do nosso pudim na panela de pressão. Olha, gente. Olha a consistência, gente, olha. Deixa eu pegar um pedaço aqui, olha. Olha, vocês estão vendo? Olha que bonito, olha. Tá vendo? Pegar uma calda aqui, ó. Pronto. E agora, gente, é só a melhor hora. É só degustar. Olha pra aqui, ó. Olha, gente. Ó, eu vou... Geladinho. Uma delícia. Ah, sobre as colheres, que eu falei ontem, tem a colher de café e a colher de... De chá. Vocês colocam a colher de café de baumilha, se vocês for colocar baumilha. Porque se colocar a colher de chá, fica... O gosto pode ficar muito forte, né? Todo mundo que gosta de baumilha. Se quiser, eu vou vir com outras receitas novas de pudim. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!